O recebimento das seguintes correspondências. O ofício publicado no Diário Legislativo em 5 de dezembro de 2019, o senhor Luiz Otávio Fernandes Coelho, presidente da Câmara do Esporte de Juiz de Fora, acusando o recebimento das notas taquigrafas da 8ª reunião extraordinária realizada no município, informando que será encaminhado a totalidade dos vereadores para conhecimento. A senhora Cíntia Nascimento Leite, diretora, presidente do Movimento Nacional Amigos do Trem, encaminhando o projeto Rio-Minas, que ligará Cataguases, Minas Gerais, a Três Rios, Rio de Janeiro. 12 de dezembro de 2019, a senhora Vânia Silveira de Pádoa Cardoso, superintendente de transporte ferroviado da Secretaria de Cidade, Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos números 3.823, 5.537 e 5.543 de 2019. Solicito ao Márcio que encaminhe aos deputados cópia dessas respostas. A senhora Maria das Messias Gordilho Aras, subprocuradora-geral da República, prestando informações relativas ao requerimento 1.592 de 2019. Deve ser tratando da questão da inconstitucionalidade, da antecipação da renovação da construção ferroviária. Solicito ao Márcio também que encaminhe aos deputados e aos deputados cópia dessa resposta. O senhor Bruno Sanches, da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, do senhor de Minas, prestando informações relativas ao requerimento em comissão número 5.642 de 2019. 19 de dezembro de 2019, da senhora Vislaine da Costa Almeida, coordenadora-geral de assessoria administrativa do Ministério da Infraestrutura, prestando informações relativas ao requerimento em comissão número 3.690 de 2019. O senhor Marco Aurélio de Barcelos Silva, secretário de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento 3.268 de 2019. O ofício não publicado já legislativo. O senhor Robson Ildebrando Frazão, presidente da Câmara Municipal de Bambuí, encaminhando a representação número 001 de 2019, solicitando ser tomada as seguintes providências. No município de Bambuí, junto à empresa, VLI, limpeza e manutenção de todo o percurso, instalação de cancelas em todas as passagens de nível dentro do perímetro urbano, abertura de novas passagens de nível para melhor fluidez do trânsito de automóveis e atendimento à Lei Municipal nº 2.538 de 2018, especial disposto no artigo 1º, parágrafo 1º. Peço ao nosso consultor, professor Filipe, que prepare um requerimento para ser encaminhado tanto à VLI quanto à superintendente ferroviária do Estado de Minas Gerais, em atendimento ao pedido de Bambuí. Dos senhores Éder de Oliveira e Juarez Carlos Martins, vereadores de Lambari, solicitando a intervenção dessa comissão junto ao Estado, o que tange é reativação da linha ferroviária de Lambari no trecho entre o Parque Estadual Nova Baden, Instituto Estadual de Floresta, até o município de Três Corações. Vamos encaminhar também à secretaria, à superintendência ferroviária. O senhor Edelso Borges da Silva, diretor do IMAC, Instituto Machadense de Artes e Ciências, solicitando a intervenção dessa comissão junto ao secretário de Estado, Infraestrutura e Mobilidade, no sentido de resgatar e trazer para Machado, Minas Gerais, uma locomotiva a vapor sobre a unidade do SESI Gruçaí, distrito do município de São José da Barra, Rio de Janeiro. Também requerimento a ser encaminhado ao secretário, por favor, da senhora Vânia Silveira de Padro Cardoso, superintendente de transporte ferroviário da Secretaria de Estado, Infraestrutura e Mobilidade, informando que as solicitações da inclusão no plano de estratégia ferroviária de estudos de viabilidade e reativação da cidade de Ferro Bahia e Minas, bem como a solicitação de análise da implantação de trem de passageiros ligando os municípios de Araguari, Uberlândia, Uberaba, Araxá e IBI, e também a solicitação de construção de um ramal ferroviário entre os municípios de Governador Valadares e Teoflotone, foram devidamente encaminhadas a Associação Nacional de Transportadores Ferroviários, a NTF, instituição responsável pela contratação dos estudos e elaboração do plano de estratégia ferroviária para análise e avaliação. Peço também que encaminhe à Câmara Municipal de Teoflotone e aos interessados cópia dessa correspondência. A senhora Ana Carolina Oliveira Sena Gerônio, da Unidade Ferroviária do DENIT, em Belo Horizonte, informando que os técnicos do DENIT historiaram as máquinas da marca Plaser, localizada no município de Ibiá, no dia 19 de novembro de 2019, é que tais bens estão vinculados ao contrário de arrendamento celebrado entre a Agência Nacional de Transportes e SNTT e a concessionária de linha ferroviária denominada Ferrovia Centro-Atlântica, FCA. Segundo o disposto no relatório dos técnicos, esses bens encontram-se em estado de sucata, ou seja, sem condições de operacionalidade relativamente às duas máquinas da marca Plaser, localizadas no pátio do Horto Florestal, em Belo Horizonte, consoante relatório da Unidade Ferroviária de Juiz de Fora. Elas também estão sucateadas, portanto, sem condição de uso. Queria que a gente fizesse o requerimento para que recebêssemos esse relatório técnico sobre a situação das locomotivas. Essa correspondência chegou na última hora, se quiser, da ciência da Prefeitura de Santa Vitoria. Muito bem, da Prefeitura Municipal de Santa Vitória, solicitando que seja implantado um entreposto ou terminal de cargos no distrito de Chaveslândia. Chaveslândia é o distrito que liga com o Porto de Itaqui, com Goiás e até o Porto de Itaqui, no Maranhão. Vamos encaminhar, então, a Secretaria de Infraestrutura do Estado. A presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 6 de dezembro de 2019, no município de Araguari. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende a recebimento, discussão e votação e proposição, sobre a mesma requerimento da deputada Marília Campos. Sr. Presidente, deputado Cleitinho, cumprimentando a todos e todas que nos assistem pela TV Assembleia, quero apresentar alguns requerimentos, deputado João Leite. O primeiro é que a gente convide a CISFER para apresentar os estudos que foram feitos dos trechos Belvedere, em Utim e Praça Estação Brumadinho, que eles vêm apresentar aqui na nossa comissão. Posso ler os outros requerimentos? Estou apresentando verbalmente. O outro requerimento, deputado, é também convidar o senhor, doutor Jairo Cordeiro, para que ele venha apresentar a análise que ele fez sobre o processo de renovação da antecipação da Concessão Vitória Minas. Um outro requerimento, e aí eu queria perguntar se o senhor tem, primeiro, a informação, como que está a questão da situação do Bernardo Monteiro, da estação que estava sendo renovada, restaurada. Se o senhor tiver alguma informação, o senhor já dá, ou então chama a concessionária para dar as informações sobre a reforma da estação Bernardo Monteiro. Outro, senhor presidente, é solicitar à MRS que tome providência sobre a situação do córrego Ibaté, bairro Praia, no município de Carandai, que necessita de correção do seu curso d'água, que está indo de encontro com a ponte que para a linha ferroviária, que é utilizada para esta concessionária. Esta correção é necessária porque está causando inundações nas casas, os moradores que residem nas proximidades do local. Então, esses são os pedidos de requerimento. Em votação, os requerimentos que cada um possui a ver, senhores deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram. Sobre a mesa, requerimento da deputada Marília Campos, Cleitinha Azevedo, João Leite, para pedir de providência para que seja incluído nos estudos do plano de estratégia ferroviária, ligação ferroviária em Tuberaba, Uberlândia, Araguari, Turutaba, Santa Vitória e Chaveslândia. Em votação, requerimento dos seus deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, requerimento dos deputados, Cleitinha, Marília Campos, João Leite, seja encaminhada à Agência Nacional de Transportes Terrestres, pedir de providência para que sejam autorizadas as intervenções necessárias para a construção de passagem de nível nas linhas férreas do município de Oliveira. Também seja encaminhada à Departamento Nacional de Estrutura e Transportes e pedir de providência para que sejam autorizadas as intervenções necessárias para a construção de passagem de nível nas linhas férreas do município de Oliveira. Seja realizada audiência pelo município de Oliveira para debater a construção de passagem de nível das linhas férreas da localidade. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Indaga a deputada Marília Campos, deputado Cleitinho Azevedo, sem desejo, não fazer uso da palavra. Sobre a mesa, o relatório da visita realizado por essa comissão em 6 de dezembro de 2019, no senhor de Araguari. A presidência na condição de relator da matéria fará a leitura em próxima reunião. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, especialmente o deputado Cleitinho Azevedo, que inclusive falará agora, que ele liberá-lo imediatamente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determinar a gratuidade de seus trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.